Música 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 Entre expressões culturais como a dança e a música, um grupo de artistas vem resgatando e difundindo o maracatu como expressão da cultura popular em João Pessoa. É o Maracatu Nação Maracaíba, que há sete anos se dedica a levar uma nova consciência cultural às comunidades e promover o debate sobre o papel da cultura na transformação social. Música No princípio, era o ciclo dos tambores. Depois, no ano de 2005, surgiu a ideia de se criar o primeiro grupo de maracatu de baque virado da Paraíba. Assim, surgia no centro histórico de João Pessoa, o Nação Maracaíba, um grupo que representa a resistência e a cultura desses jovens artistas paraibanos. Música Acorda, povo, que o galo cantou, foi São João que anunciou. Acorda, povo, que o galo cantou, foi São João que anunciou. Idealizado pelo músico Luciano Oliveira, o Nação Maracaíba vem servindo de exemplo para outros grupos que começam a tocar e difundir o maracatu na Paraíba. Luciano, o que representa o maracatu para você? Bom, o maracatu, ele representa a minha essência musical, a minha vida nesse mundo da música percussiva. Quando, desde pequeno, eu escuto esse batuque, eu acompanhava esses batuques, mesmo não estando lá, mas eu acompanhava com minha intuição musical. Então, o maracatu, para mim, ele é a minha história musical, é a minha inspiração musical hoje. E sempre soube porque eu venho da cidade que é a essência do maracatu, apesar de ser lá ter duas vertentes do maracatu, que é o maracatu de barco solto e o maracatu de barco virado. Mas o maracatu, para mim, representa a minha história musical. Esse aqui de João Pessoa é o maracatu de barco virado, não é isso? É, esse, o Nação Maracaíba, é o primeiro maracatu de barco virado da cidade de João Pessoa. Ele é um maracatu estilizado, como a gente chama lá em Pernambuco, né? Então, se passa a ser um maracatu de barco virado. E como é que vocês fazem isso? Vocês se apresentam aonde? Como é que é feito o contato para que vocês façam algum tipo de apresentação que mostre esse trabalho aí para o público? A gente tem o nosso site, que é www.nação-maracaiba.com.br. Lá tem os contatos, tem o meu telefone pessoal, que é 8802-0543. E a gente está aí à disposição para fomentar essa cultura na cidade. A gente se apresenta em vários lugares, em vários festivais. Então, é um trabalho que vem dando resultado, vem sendo idealizado também por outras pessoas que observam o trabalho de vocês. É, foi o grande objetivo da gente, quando a gente veio morar aqui, eu sou de Pernambuco, era que a gente conseguisse compartilhar essa cultura, que aqui não existia ainda esse tipo de maracatu. Então, a gente tinha alguns batuques, e aí a nossa ideia era que a coisa crescesse. É o nosso sonho, é que o maracatu faça parte da cultura persoense, como os índios, as escolas de samba, os outros brincantes que tem aqui, cavalo marinho. Então, o maracatu, a gente quer inserir o maracatu na história paraibana da cultura popular. Obrigado. Obrigado a você. E viva o maracatu. Viva o maracatu. E é assim, entre alfaias, convins, caixas de plantagem, que a nação maracaíba vai construindo em sua história e ajudando a preservar a cultura paraibana. É loia, é loia, é loia, ó. 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 Legenda por Sônia Ruberti